Ah, agora vai fazer o vídeo do velho pilotando o drone Não liga não, miserável Ai, meu Deus O amigo só sabe como que funciona aí esse negócio Vai pensando Ele ligou tudo Não liga não Oh, isso Desce o trem Desce o trem Desce o trem Onde é que tá? Pelo lado do trem Pega, pega, pega Pegou Olha lá, olha lá Pega, pegou Passou, passou Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pegou Olha o rei da serpente Que drone é esse daí? Sei que tem que falar as especificações dele aí WL É quantos quilômetros? Aqui, 150 Nossa, tá doido E essa unha pintada, Juninho? Deixa eu ver Oh, Juninho pinta a unha, olha Tá ligado aqui já? Tá Ó, Juninho, vai roubar Olha lá Hã? Pega, olha lá Já tá pegando Cadê? Ficou lá, lá Ô, brigou Você não vai beber mais Eu já disse Você não vai tomar leite mais Mas bora Eu vou voltar no drone de novo Olha o controle do bicho Você trouxe a telinha não Pra pegar as imagens? Não É Onde é que vai sair daí, menino? Não tem nada de comer não Bora Olha aí, se bichão vai voar E ligar a luzinha lá, Juninho Já tá pegando o bicho Que bobo, Juninho Ui, eu treino pra ele Ô, o bicho não tá voando agora Pra ver vitamina Ver vitamina, o liquidicador Ua, meu bicho, Juninho Vitamina, eu tô pra cá Ele tá indo alto Ô, Juninho, ele tá indo pra cá, não, Juninho O bicho nem porra, né, pra lá Os brancos tá correndo tudo Tá vendo? O treino tem que pegar Não, Juninho, meu Deus, não Vai fazer arrago Não, meu Deus Não tá indo pra cá, não, Juninho Tá passando Ó o passarinho lá Vai brigar, ó Vai brigar, né Ô, 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 canarinho Sai daí Será que tá prendendo? Ó, canarinho, lá A frase Os bichos estão aqui Oh, meu Deus Parece o passarinho é doido aí Estranha? Ah, menina Aqui é piloto Londrina Miloto Chegou Que ser deim Chega em nosso destino Ó Jack, ó Jack O que é isso? É caçador, Jack Tem que aprender, Junco Quando a gente tiver o Phantom Na mão Subiu Ô meu Deus, bota pra cá, Jun É lá pra topar Ô meu Deus Bota pra cá, Jun Ele vai ter que buscar Vai, vai, caiu Todo dia essa anarquia É nojento, é nojento Ixi Maria, Maurino Vai, tá tirando lei dela, dança ela aí Aqui Jun, ó Tira o leite da vaca ali, ó Ele tá vazando, ó Ixi, não, tá tirando Ó, essa vaca sai leite sozinha, ó Agora vai fazer o vídeo do velho pilotando o drone Ô Nick Vem Nick, vem Hipismo Bora Bora, seu pilotar o drone agora Eu lembro que só tinha um, seu pilotar Eu era bom nesse trem Você era bom nesse trem, né? É Mais novo, né? Quando você era mais novo, né? Quando eu era novo Quando eu era novo, né? Já existia esse trem Você se invejou Foi? Foi o senhor que foi Inventou também Bora aí Bom amigo, você só sabe Como que funciona aí esse negócio? Eu vou pensar aí Bora, vai pensando Esse que descer pra voltar pra trás Voltar pra trás? Tem que voltar pra pular Voltar pra pular Esse que vai assim Ih E esse vídeo? Ele ligou tudo Ele ligou não Ó Eita Aí Desce o trem Desce o trem Desce o trem E eu ganhei fora E eu ganhei fora E eu ganhei aqui Eu ganhei fora E eu ganhei fora E eu ganhei As galinhas lá Tudo correndo Atrás dele de volta Atrás dele de volta Atrás dele de volta agora Roça a manga Roça a manga Ó E daí é bom pro senhor, né? Roça a manga Só senta ali na cadeira Ó A manga da cacatã Eu acho que eu não vou abaixo Vai dançando É Sei lá Não vem pra nada não Rapaz, você não corre Tem pipa Eu sei que esse aqui É pra desligar as luzinhas Pô, ele tem celular Cheio de ponta O que é que esse aqui Parece esse desenho aí? É de Joninha É de Joninha? É de Joninha Esse é de Joninha? É Ô, rapaz Liga na mão dele lá Não é que ele pegar Ele liga Olha lá Ô, olha só Eu não sei mais É pra cima Aperta pra cima O negocinho aqui ó Aí ó Ô, meu Deus Ô, meu Deus Não fio Ô, meu Deus Olha como é que faz esse trem? Esse aqui pra cá É, esse daqui ó Esse daqui ó Esse daqui vai pra cima E esse daqui vai pra... Desce pra baixo Descer pra cima também Descer é difícil E esse daqui? Esse daqui vai pro lado E o outro vai pro outro É É Ele tá ligado, desliga Ué, só tem que abaixar o negócio Abaixa tudo Aí ele fica pra baixo Não, aqui ele tá pra cima aí Você vai aqui Você vai aqui e põe ele pra frente Aqui ó Só a mesa aqui pra ele vir pra cá Aí ó Aí ele vem pra cá Ô, Jack Ô, Jack Desliga Desliga Sai, Jack Sai Um, as plantas Vai, besteiro Pera aí, Jack Não vai pegar a escarinha 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 Tá sabe dirigir? Eu não sabia que tava uma rolando pra uma planta Cê tá com Jack Vai pegar no centro Falei que Jack ia pegar... Queria pegar isso aí? Ó, Jack Jack, sai daí Ô, meu Deus Ô, meu Deus Sai, eu doigo, velho Ô, arrancou uma folhinha aqui Jack, sai daí Jack, Jack, eu doido O que você fez aqui? Ô, o que você fez aqui? Ixi, nossa senhora Olha, Nael, isso aí, ó Tá cortando cabelo Não, aqui, Nael, isso aí Tem que tirar, Ju, né? Travar o motorzinho dela Um dia eu vou comprar o Fanta Pra pessoa pilotar Mas ele não pode fazer isso por gracinha Mas ele caiu uma vez Já era, né? É Mas só não tem garantia não Isso aqui tem mais garantia Que ele que se cai de um quebra Pode bater Fica só pra... Pra nós treinar, né, Juni? Quando nós comprar o outro 2020 Arrumar o Fanta no Porte Como é que você fez Ué, mesmo Jack É pra mulher tirar a poeira da cara Jack, Jack Jack, o Jack tá apelando Ah, Jack Ó, Jack 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 tá apelando com o trem Não liga não, miserável Ai, meu Deus Um, dois, dois, três Esclamado Perguntei no meu dedo Filho da mãe Perguntei no meu dedo Perguntei no meu dedo Perguntei no meu dedo Perguntei no meu dedo Atira a bateria em logo, Juni O ruim de estar perto de Ju Que você tem que correr do rato E correr da... Dela Que ela... Não mede o espaço Aquele dia mesmo Será que ela saiu da Paula, Adelinha? Ah, eu não entendi Eu saí do dia Jack Jack, o dia que ela tá sabendo O mais ruim de ter essas telas é isso Aquele dia que ele não conseguiu pegar Por causa da tela O ratinho passou e... Olha lá, essa coisa Acho que Jack sentiu o cheiro Olha É de Juni, que apagado pra eu ler Olha como ela levantou Grita de um animal e eu mordendo Ela sentiu o cheiro de alguma coisa, ó O rico não pode nem dar palada Que Jack vai em cima, né? Ela disse Desmaiar, Jack? Não dá palada na cabeça do Jack O Deus não pode confiar da lei, não É o ninho dele Ó, passou Correu pra lá Correu mesmo? Olha, aqui assim mexeu, não? Não Ele foi pra lá Será que é o mesmo daquele dia? É mesmo Já tentando de ver Já tentando de ver Essas coisas jo retirement Ela zarpiuu ela pra tirar foto Olha lá, oi ou lá Ellal, sentiu alguma coisa Ele vai tá aí, que ê Cutuca, cutuca Vai, vai, vai Mata o céu mãe Aia, pega, pega Passou Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pegou, pegou Aae aqui é cachorro caçado não deixa você comer não já matou não deixa ele colher não matou, aí é caçado aí é cachorro caçado é, tira, tira aí aqui ó pega, pega, pega pega não, come não não é pra comer não é pra brincar e é a fêmea, parece mas não come não tem mais não olha lá o outro olha lá a gente, dá um vai a gente, não dá outra Jack, aqui ó Jack eu que Deus amarelo, eu vou esse aí e o outro pulou pra que é gato, né Jack é eu falei, eu ia ficar com... o meu Jack, eu ia ficar com tudo junto Jack, eu tô descomendo aqui o Jack já comendo o Jack já desgramou o Jack já comendo tem outro aqui mesmo olha lá, o pai, a mãe, a filha tem o filho mais velho oi, a cobrinha oi, a cobrinha oi, a cobra vem cá Jack baixou tudo aqui nesse trem também vai com essa dela ali ó vai, deu o rei da serpente paguei o rei da serpente rei da serpente rei da serpente olha o rei da serpente rei da serpente rei da serpente vem eu tô com a Nibela ainda quer ver Jack Boy ganhar esse trem? ei, estamos aqui em busca da serpente mais perigosa que nós estamos aqui há três dias com fome estamos aqui com nossos animais gente, gente com vida lá com nossos animais e eu vou fazer um fogo aqui com isso olha o escorpião o escorpião isso daqui, vamos comer vamos comer ele isso daqui é um ótimo nutritivo não sei o que